Essa temática dos crimes através das redes de computadores é algo muito novo para a gente em termos de produção acadêmica e jurídica e são temas controvertidos e complexos que cada dia mais vem ganhando interesse tanto dos pesquisadores quanto dos acadêmicos. Obviamente que a responsabilidade de, digamos assim, agências que coordenam e administram redes sociais é algo que pode adivir a depender efetivamente do nível de controle e de preocupação que elas desenvolvem para preservar e divulgar esses dados. Checagem de informação, correção em tempo efetivo, direitos de resposta, tudo isso vai influenciar muito a depender do caso concreto nas responsabilidades dos gestores da administração dessas redes sociais.